É que sempre encerramos todos os nossos programas com apelos, pois o consideramos muito sério, caros amigos. Nós não temos muito tempo. Na verdade estamos vivendo em um tempo emprestado. Todos os dias devemos nos comprometer em seguir a verdade onde quer que ela nos leve. Todos os dias devemos colocar aos pés da cruz a nossa vontade e buscar a verdade do Pai. No verso 8 há uma advertência muito solene para aqueles que, como nós, que vivemos nos últimos dias da história dessa terra. Diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derretor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás sabe que seu tempo é curto e ele fará absolutamente tudo com o poder que ele dispõe, a fim de iludir, enganar e distrair. Cada um de nós, do que realmente importa. Estes são tempos muito solenes para se viver. E não podemos desperdiçar nosso tempo brincando de religião e fingir que estamos preparados. Felizmente o Pai nos prometeu toda a ajuda que precisamos para nos preparar. O verso anterior ao que você acabou de ler com isso, contém uma linda promessa. Diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Te peço, ouça, caro vinte, se você ainda não se sente pronto, saiba que você ainda tem tempo para se preparar. Faça uma entrega completa ainda hoje. Não escute seus sentimentos. Não se afaste de Iá, até que você sinta que já está totalmente limpo. Vá a ele como você está. Faça isso hoje. Em João 6, Iárus prometeu que qualquer que venha a ele, de maneira alguma ele lançaria fora. Então vá até ele como você está. E ele vai te ajudar a te preparar. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Iárua te ama. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos físicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Iárua, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlustchian.com.br Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferível. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ. Em 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance. Preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Rádio World Last Chance.